Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A proposta da minha avóia, é extra-lágrig. A proposta da direita. Eu não sei que eu pediço a proposta da direita. A proposta da direita da direita da direita da direita da direita da direita. 3. 2. 2. 1. 3. 3. 3. 2. 2. 3. 3. 2. Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto